deixa eu colocar o próximo aqui que é o Eric Havani boa noite tio Chico, Eric Havani aqui de Natal eu tenho uma dúvida há um tempo sobre motos cruiser ou motos crossover, há um tempo eu ouvi o senhor falar sobre motos cruiser que ela meio que não serve para nada, que é uma moto cambolhuda não é confortável para a cidade e tal, mas ela serve para o prazer de pilotar, só serve para isso só que eu penso em comprar uma moto maior para poder viajar curtir e os modelos que me vem de cara, são esses, são os modelos que eu acho mais bonitos motos cruiser, só que aquilo né, o senhor sabe, padrão de estradas aqui do Rio Grande do Norte é padrão suíço né, padrão queijo suíço então eu não sei se seria uma boa opção já que é uma moto que não visa muito conforto, se seria melhor passar a olhar motos crossover, motos mais altas que eu não acho tão bonita não sei, nunca pilotei, não sei como é mas não é uma moto que me agrada a vista primeiramente, é como se eu tenho experiência nos dois modelos eu queria uma uma reflexão do senhor em relação a isso é viável ter uma moto crossover crossover não, cruiser mesmo com essas estradas ruins aqui ou não, é inviável se torna inviável pela falta dela pelo fato dela ser menos confortável é bom mesmo partir para uma moto mais alta, mais confortável desde já agradeço e estou aqui assistindo a live valeu Eric, beijão, eu não vou dizer que é inviável não vou dizer isso se eu disser é inviável pô, então o Brasil inteiro já é complicado viajar de moto custom e não é verdade né tenho muitos colegas que viajam o Brasil inteiro de moto custom e vão vão mesmo e vai não é inviável mas é mais incômodo é mais arriscado requer mais atenção requer mais precaução por quê? pô, se você vai para uma moto custom que é mais baixa todas as motos custom são mais baixas você tem que tomar mais cuidado se for uma moto custom com roda de liga leve tem que ficar esperto se for uma moto custom com roda raiada e aí o pneu é sem câmara tem que ficar esperto também a possibilidade de você cair num buraco e se dar mal não é pela roda em si mas pela pela altura em relação ao solo você pode detonar um cárter então as rodovias do Brasil tem até quebra-mola então tem que tomar cuidado imagine você não enxergar um quebra-mola numa situação e voar com uma moto custom amigo é desastre é um desastre então eu já viajei de moto custom eu não tinha canal na época as motos custom que eu tive não tive uma só já tive várias mas eu não tinha canal na época então eu viajava com duas duas sensações primeiro o medo de dar pane seca porque eu sempre tive isso com moto custom e é uma das coisas que moto custom não ajuda moto custom foi concebida para os Estados Unidos custom ou cruiser a gente chama custom aqui no Brasil por causa das japonesas mas é chamado moto cruiser são motos pensadas para o mercado norte-americano lá nos Estados Unidos tem posto de combustível é outra é outra situação é um país feito para rodovias então é diferente aqui no Brasil tem alguns trajetos aqui algumas localidades que não tem posto por exemplo um trajeto que eu sempre fiz muito antes de ter meu filho João era Salvador Recife eu ia muito para Recife e eu fui muito de moto custom para Recife e eu fui com a moto custom uma motos muito potentes e com tanque de 12 litros 14 litros gente a moto fazia 15 km por litro imagine o meu Fufu eu ficava travado chegava e não tinha marcador de combustível na época era tudo pelo odômetro você tinha que fazer o cálculo pelo odômetro não tinha marcador de combustível era pelo tapa no tanque e odômetro então eu tinha que ficar de olho no odômetro calculando e dando uns tapinhas no tanque quando eu parava para ver se estava tudo safe porque não tinha marcador de combustível moto classicona gente anos 90 as motos não estou dizendo que eram anos 90 não já eram anos 2000 mas as motos que eu tinha eram motos velhas motos dos anos 90 então eu tinha que ficar esperto porque tem alguns pontos aqui de de salvador para recife que até hoje não tem posto de combustível tem grandes distâncias sem posto de combustível ou que só tem um posto em sei lá quantos quilômetros e aí você fica dando para dar sorte se tiver gasolina naquele posto porque é um posto no meio do nada tem essas situações já no isso eu estou falando nordeste quando você vai para o sudeste já tem mais posto de combustível mas no sul também tem lugar que eu fui lá no Paraná não tem tanto posto de combustível em alguns lugares eu não vi tanto assim tem lugar que tem posto mas tem lugar que distâncias longas que não tem muito posto Santa Catarina também lá no sul também não é como o sudeste no centro-oeste também tem essas coisas no sudeste não tem muito posto mas no resto do Brasil não é bem assim não é como o sudeste então tem que ficar esperto para essa questão da autonomia motos custom não tem autonomia grande e a questão da altura em relação ao solo mas não vou dizer que não dá é proibitivo não dá para fazer muita gente faz mas você tem que ficar esperto todo o seu toda a forma de você pilotar tem que ficar mais esperta você tem que ter mais prevenção você tem que planejar melhor a viagem porque a autonomia é baixa você tem que tomar um cuidado maior porque a moto é mais baixa então se você for para um lugar com muito buraco tiver aquelas panelonas você tem que passar devagar não adianta passar correndo não adianta passar sendo ice você vai se lascar porque basta cair numa panela daquela acabou a brincadeira vai descer o óleo vai bater no cárter pronto acabou a brincadeira além de ter um prejuízo no cárter você vai ficar acabou a brincadeira com a moto pronto ou se você tiver um problema numa roda acabou a brincadeira porque você trocar um pneu de uma custom é uma dor de cabeça é uma moto pesadíssima geralmente são motos pesadas e são problemáticas para você fazer manutenções rápidas então tudo isso tem que se tomar um cuidado maior quando se viaja numa moto custom é ruim? não dá para fazer mas a postura a atitude e a forma de se viajar numa custom requer mais cuidados do que numa moto trail numa crossover esse é o meu ponto de vista agora quem disser eu viajo de custom eu sou o sodão eu boto para lascar é o problema de quem faz isso entendeu? se você é sodão viaja de moto custom não estou falando do Eric não estou falando do caboclo qualquer porque tem gente que tira onda de barabão eu sou soda viajo de custom nem é isso sou sodão mesmo eu vou para qualquer lugar tá bom amigo você é soda mas eu eu galera que não sou soda eu sou uma pessoa comum que tenho eu tenho muitos receios eu quero ter uma viagem boa, tranquila não quero perrengue não quero me colocar em risco tenho família tenho filhos eu quero voltar vivo para casa eu fico de boa eu não quero ser melhor do que ninguém eu planejo muito bem eu já viajei muito de moto custom e eu sempre ficava com o fufu no ponto com medo de autonomia e o medo de buraco de cair no buraco e danificar a moto ou furar o pneu essa é a questão da moto custom dá para fazer? dá gente só que você tem que ficar mais esperto e mais bem planejado se tem o perigo tem o aviso se tem conselho tem um pai ou filho sonho com a estrada frente de zero a cem a moto na reta vai até bem vai até bem minha carteira de motos completa duas semanas pode me chamar de emocionado estou pronto para a aventura na estrada semana que vem pode não existir só podem estar mentindo antes com o cavalo viajava hoje me amando tem quase os dez se tem o aviso 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 se senta o ônibus na estrada quer me espremer caminhoneiro por favor tente entender só podem estar mentindo antes com o cavalo viajava hoje minha moto tem quase os dez só podem estar mentindo antes com o cavalo antes com o cavalo viajava hoje minha moto tem quase os dez vento no rosto sensação de poder nada pode me perder caminho meu chato ele está sem fim de aqui uma estrada a marca é diferente me fez oh 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 Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje em minha moto tem quase os três